Seja bem-vindo a mais um Impressões. Nesse programa, a cada semana, você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida de um dos 36 deputados paraibanos. E hoje, o nosso convidado é o deputado estadual Manuel Lugério, do PSD. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia. É uma alegria imensa conversar com os telespectadores da TV Assembleia. Alegria toda nossa. E o senhor, apesar de ter nascido em Catolé do Rocha, o senhor é conhecido como um filho ilustre de Campina Grande. Como foi isso, deputado? Meu pai teve uma atividade durante toda a sua vida como militar. E como militar, ele destacava em várias cidades. Entre elas, Catolé do Rocha, onde ele conheceu o grande amor da vida dele, minha mãe, dona Socorro. E lá, eu fui concebido e nasci na cidade de Catolé do Rocha, de onde saí muito criança para morar na cidade de Patos. Eu saí de Catolé do Rocha com dois anos de idade e depois meu pai foi transferido para Patos. E em Patos, nós ficamos até o ano de 1976. E no meio do ano de 1976, nós fomos para Campina Grande porque, mais uma vez, ele foi transferido para prestar seus serviços como militar na cidade de Campina Grande. Em Campina Grande, eu cheguei muito criança ainda, mas foi onde eu me estabeleci. Foi onde eu criei um grande ciclo de amizade e casei, enfim, me tornei homem público, comercializei em Campina Grande e me sinto como filho também de Campina Grande. E não deixei minhas raízes em Catolé do Rocha. Tanto é que nesta última eleição que eu disputei, eu tive uma votação muito expressiva na minha terra natal, em Catolé do Rocha. Como era para uma criança encarar tantas mudanças, quer dizer, deixava a escola, deixava os amigos, era muito complicado? Muito complicado, porque em cada cidade dessa que nós íamos morar, era um colégio diferente, eram amigos diferentes e tudo isso eram costumes diferentes. O costume do sertão, do colégio Cristo Rei onde eu estudei, dos professores ambientados com toda aquela vizinhança, nossas festas de aniversário, os aniversários dos nossos amigos. E depois a gente veio para Campina Grande, uma cidade grande, onde de pouco a pouco é que a gente foi fazendo as nossas amizades. Mas depois eu descobri que Campina Grande é uma terra acolhedora, inclusive o hino de Campina Grande diz isso, né? É uma terra que acolhe os bons forasteiros, né? Então eu me incluo entre esses que fui acolhido por ela. Seu pai como militar era muito rigoroso? Muito rigoroso, né? Meu pai é muito conhecido, inclusive, pelo rigor como militar. Hoje ele tem 91 anos de idade, Cícero Lugério, graças a Deus com muita saúde. Recentemente eu estive na cidade de Patos, onde ele atuou durante muito tempo, inclusive eu residi na cidade de Patos. E encontrei alguns contemporâneos da época dele e fazendo elogios e fazendo referências à conduta moral e à forma como ele agiu como militar. Então ele, na verdade, ele tem deixado para cada um de nós um grande legado da sua história e da sua vida. Enquanto o estudante deputado, o senhor também atuou nos movimentos sociais, até na política estudantil, né? Como é que foi isso? Atuei. Eu atuei no movimento estudantil em Campina Grande e depois atuei no movimento comunitário. Aí depois cheguei à atividade política partidária. Mas primeiro foi o movimento estudantil onde eu me consolidei, através dos gremios estudantis, através das lutas estudantis em Campina Grande. Já naquela época, embora o transporte coletivo não fosse com a intensidade que existe hoje, mas já era bandeira de lutas nossas, a questão de mensalidade escolar, a questão de você proibir aluno de escola particular pelo fato de estar com a mensalidade atrasada, não ter acesso em dia de prova. Então tudo isso foram bandeiras que nós levantamos naquela época. Inclusive eu cheguei a participar como presidente do centro cívico do Colégio da Lurdinas em Campina Grande. Depois, ingressei no movimento comunitário a convite do então líder comunitário Romulo Gouveia, que chegou a ser presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba. Eu e Romulo ajudamos a fundar associações de bairro, enfrentando movimentos sociais em Campina Grande. Então foi um momento áureo, não apenas por mim e por ele, mas por um conjunto de pessoas que realmente abraçavam a causa dos movimentos sociais. Quantos prefeitos de Campina Grande não estiveram nas associações de bairro debatendo conosco as necessidades de cada uma daquelas comunidades de Campina Grande. Enfim, foi uma grande escola para que a gente pudesse conhecer Campina, os problemas de Campina. E em seguida recebemos um convite para ingressar na vida político-partidária. E aí em 1992, tanto eu como Romulo, que vinhamos do movimento comunitário, disputamos as eleições municipais e vencemos. E foi onde nós exercemos o nosso primeiro mandato como vereador em Campina. Essa sua amizade com Romulo Gouveia, então, ela já vem de muito tempo. Hoje, inclusive, estão os dois também no mesmo partido. Romulo é o presidente estadual, o senhor é o vice-presidente do PSD. Eu tenho uma amizade com Romulo de muitos anos, porque meu pai, quando chegou em Campina Grande com a família, em 1976, o pai de Romulo trabalhava com o meu pai. E eu conheci Romulo exatamente através da amizade dos nossos pais. Então, eu conheci Romulo, eu tinha 9, 10 anos de idade. O Romulo tinha um fiteiro, ali pertinho do Samique, do Hospital Samique em Campina. E eu, logo em seguida, já na adolescência, montei uma pequena fabriqueta de picolé, exatamente para fazer face às despesas de escola, em virtude do sacrifício de meu pai e de uma família relativamente grande, porque o sertanejo é muito acolhedor. Então, quando nós morávamos em Campina Grande, nossos primos de Catolé do Rocha, que vinham para a universidade em Campina, ficavam na nossa casa hospedados. Então, lá em casa, sempre foi uma casa com muita gente, muito acolhedora. O sorvete Atlanta, aliás, foi o que ajudou o senhor durante toda a vida estudantil. Toda a minha vida estudantil e ainda me ajudou um pouquinho na primeira eleição de vereador. De onde surgiu essa ideia? Por que a opção pela fábrica de sorvete? Olha, nós tínhamos muita vontade de comercializar. Muito criança em Patos, eu e meu irmão, nós venhamos bombom. A gente morava ali na rua Pedro Firmino, que é a principal avenida de Patos, onde à noite muita gente passava, alunos passavam para a escola Manuel Gomes, lá da cidade de Patos e outros colégios ali. E nós colocamos em umas caixas de sapato, bombons, para vender à noite, exatamente para que a gente pudesse ter um pouco também de dinheiro e não vivesse eternamente pedindo a meu pai para ir ao cinema, pedir o dinheiro, comprar uma roupa, essa coisa toda. E em Campina Grande a gente chegou com essa mesma visão de poder comercializar. E descobrimos que a atividade do sorvete em Campina Grande, o sorvete de qualidade, ela poderia se expandir. E realmente nós começamos com as caixas de isopor naquele tempo e terminamos com uma pequena fábrica com quase 20 carros espalhados nas ruas de Campina Grande. E aquilo era muito bom, muito gratificante, porque nós tínhamos ali o dinheiro de pagar o nosso colégio, de comprar uma roupa, de manter nossas despesas pessoais, de ajudar em casa também. Então a gente sempre teve essa vontade também de ter uma independência econômica. O senhor acabou sendo a única pessoa da família que teve o gosto pela política? Fui. Da família, dos cinco filhos, eu fui o único que ingressei na política partidária, inicialmente com muita resistência do meu pai, mas com muito apoio de minha mãe. Por que que seu pai não queria e por que que sua mãe aprovava? Meu pai, minha mãe vem de uma família política em Catolé do Rocha. Meu pai vem de uma formação militar. Então meu pai me preparou a vida inteira para que eu fosse militar. Inclusive, pouca gente sabe disso, eu cheguei a fazer, na década de 90, o vestibular para ser militar. E naquele tempo você tinha duas opções. Fez o CFO. Exatamente. Naquele tempo você tinha duas opções. A segunda opção minha eu coloquei para fazer o curso de Direito na Universidade Federal. E a primeira opção, fazer o CFO. Inclusive, cheguei a fazer toda a parte de provas, exames médicos, aqui inclusive na Academia do Cabo Branco. E na última prova, e na última prova, que era uma corrida de 100 metros, eu desisti. Eu era recém-casado, eu desisti. E chamei o sargento que estava aplicando a última prova. Naquele tempo a gente entrava como aspirante. E eu chamei e disse a ele que estava desistindo. E por que? Porque não era a minha vocação. Você só descobriu na hora da corrida? Não, eu já não gostava. Eu não tinha jeito e coragem de dizer a meu pai. Porque eu não gostava da vida militar. Como ele sempre gostou, ainda hoje é um apaixonado por essa atividade. E aí eu fui para Campina Grande e ele numa expectativa enorme pelo resultado. E o resultado que saiu é aprovado no curso de Direito. Terminei me formando no curso de Direito. E quando eu fui dar o resultado a ele, de que tinha passado no curso de Direito, meu pai não me recebeu muito bem. Porque o que ele queria era que eu fosse militar e não aceitou isso. E passou um bom tempo com a cara um pouco fechada para mim. Porque ele não aceitava de forma alguma que eu tivesse deixado, já no final, sendo aprovado em todas as etapas, o curso para ser oficial da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Então ele entendia que, por eu não ter uma tradição política em Campina Grande, eu não poderia jamais me eleger vereador na cidade. Mas eu apostava nos amigos dele, que eram muitos, nos meus amigos de colégio. E, enfim, terminou dando certo. Do meio para o fim da campanha, ele terminou abraçando. Mas, no princípio mesmo, quem me deu uma grande força foi a minha mãe e a minha esposa, Ivo Neto, que eu já era casado. Foi quem me deu um grande incentivo para que eu pudesse disputar as eleições e vencer naquela época pelo PMDB. Nós vamos a um breve intervalo. Nós voltamos em instantes para continuar essa nossa conversa com o deputado Manuel Lugério. Música 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 Música